Olá, alunos! Eu sou a professora Patrícia Cardoso e juntos estudaremos tópicos em estudos literários, literatura infantil e juvenil. A nossa disciplina é composta de três unidades de autoestudo. A unidade 1, intitulada Era Uma Vez, nós trabalharemos aspectos históricos e conceituais da literatura infantil e juvenil. O que tem nessa... eu pedirei para vocês fazerem uma resenha nessa unidade, tá? E o que tem ali, tá? Nessa unidade, basicamente, vocês trabalharão o contexto histórico-social da chamada literatura infantil e juvenil. O que acontece? Antigamente, existia um apagamento da representatividade infantil. Não se pensava no público infantil. A criança não era diferenciada dos adultos. Inclusive, vocês irão observar no livro uma pintura em que não há diferença entre as crianças e os adultos. E isso acontece também na literatura, tá? Essa literatura começa a se denenhar, essa literatura infantil, com o aparecimento lá durante a Revolução Industrial nas camadas da burguesia, tá? Com o discurso sobre uma amamentação em que as amas de leite foram deixadas de lado, não se usava mais as amas de leite, as mulheres começavam a cuidar dos seus filhos, começa a se deninear uma literatura infantil, começa a olhar mais para a criança, tá? É importante dizer que as camadas, o proletariado vem bem depois, tá? E no Brasil, somente na década de 50 e 60, que começa a delinear uma cultura juvenil, tá? Outra coisa que nós observaremos no primeiro e no segundo capítulo do livro da disciplina, é que existe uma linha muito tênue entre a arte e o mercado, porque é preciso pensar nas duas formas, tá? É preciso pensar na arte, tá? A literatura, como arte também, ela não pode ser reduzida simplesmente à escritura, e ela também tem que ser pensada no mercado de trabalho, ou seja, é preciso pensar também no corpo da obra, no gráfico editorial, na qualidade do papel, a capa, o tamanho, o formato das letras para textos e ilustrações. É muito importante, ao ler, você ter uma leitura crítica sobre isso, sobre o que é a literatura, porque existe uma linha tênue, você não pode também pensar somente no teu público-alvo, tá? E também tem que ter uma literatura, uma arte ali. Vocês vão observar também que as autoras falam muito sobre Antônio Cândido, elas citam Antônio Cândido, um grande crítico literário, tá? E a literatura para ele é pensada com uma força humanizadora, como algo que exprime o homem, atuando ao mesmo tempo em sua formação, tá? Então, o Cândido, ele indaga se a literatura possui uma função moralizadora. Há uma crítica em literatura infantil e juvenil sobre obras destinadas, assim, para moralizar, para educar a criança, para que a criança tenha respeitos, bons hábitos. Tem que se ter muito cuidado em relação a isso, tá? Porque a literatura, ela não é infantil, estritamente pedagógico. Inclusive, conforme Antônio Cândido, ela não é uma arte inofensiva. No segundo capítulo do livro da disciplina, vocês observarão, farão um percurso, junto com as autoras, sobre a gênese histórico-social dos contos de fada, em que ela compara o trabalho pioneiro de Charles Perrault ao dos irmãos Green, enfatizando o caráter mais ameno da produção desses últimos autores, que atenuaram aspectos do erotismo e da violência encontrados nos textos de Perrault. É interessante também que as autoras trazem para a nossa atualidade várias releituras sobre os contos de fadas e que há uma crítica muito severa em cima de querendo somente moralizar, descontextualizando e tirando toda a literatura, essa poesia que existia dos contos de fadas, tá? Então, houve uma adaptação dos contos pioneiros do Charles Perrault para os irmãos Green, até por conta do que eu já falei, de se pensar na criança, só porque existia muita violência nesses primeiros contos. Outra coisa importante que eu lembrei agora é desmistificar a ideia de que literatura infantil é somente os contos de fadas, não é. Na unidade 2, Literatura Infantil e Juvenil, a Moda Brasileira, vocês trabalharão os capítulos 3, 4, 5 e 6 do livro da disciplina, tá? E também tem um artigo intitulado A Literatura Infantil e Juvenil, Produção Brasileira Contemporânea, de Alice Áurea Penteado e Marta. Ali há uma relação entre a sociedade e a literatura, que a literatura, ela muda conforme os valores, tá? Por exemplo, durante a abolição da escravatura, tinha mais propensão para determinado tipo de literatura. Havia também, em determinadas épocas, um espírito de nacionalidade, tá? Então, o papel do livro para as crianças e jovens, como produto cultural, que interfere na formação da geração dos brasileiros. Então, conforme a época, a situação, tá? Existe uma relação da sociedade com a literatura. Ainda que seja uma literatura fantástica, vai existir uma relação com a sociedade. Nesses capítulos também é trabalhado a poesia, também desmistificando a ideia de que a poesia é um gênero menor. Também os autores traçam o percurso da poesia infantil e juvenil no Brasil. Ressaltam também nos artigos, que não podemos deixar de falar, da importância pioneira do Monteiro Lobato. Os artigos também propõem leituras de narrativas de autores contemporâneos com temas e formas diversificadas, sem o compromisso de classificação de obras. Na unidade 3, que é Literatura Infantil e Juvenil, Letramento Literário, em que vocês verão mais tarde que eu fiz um vídeo sobre uma prática de letramento, o e-book da disciplina é para pensar no conceito de leitura e pensar também na importância de se trabalhar a literatura infantil e juvenil para a formação de novos leitores. Nessa terceira unidade também tem um artigo que se chama Tração dos Fios, Literatura Infantil e Juvenil, Brasileira, Contemporânea, Infância e Abandono. Nessa unidade eu peço para que vocês façam depois uma prática de letramento. Por isso que é importante vocês buscarem livros, trazerem livros, e proporem práticas de letramento. Pensando que letramento não é somente ler e decodificar palavras, vai muito além, conforme está especificado no e-book. Na prática de autoestudo, as três unidades de autoestudo foram essas. Eu vou propor também que vocês leiam artigos, vai estar disponível no Mudo, sobre rodas de leitura. Nesse artigo, parte de uma dissertação, a autora fala, ela mostra práticas de leitura, de rodas de leitura especificamente, em cima de quatro livros. O Praça XV, escrito e ilustrado pela carioca Paula Saldanha. A história foi inspirada em uma reportagem realizada pela própria autora na época, jornalista. Cena de Rua, livro de imagens da escritora e ilustradora mineira Ângela Lago. O Menino que não se chamava João e A Menina que não se chamava Maria, um conto de fadas brasileiros, escrito pela carioca Georgina da Costa Martins e ilustrado por Victor Tavares. E também o Wallace e João Victor, escrito pela carioca Rosa Amanda. Nós trabalharemos também literatura infantil e juvenil africana e afro-brasileira. O objetivo dessa disciplina, dessa unidade, é que haja uma revalorização da cultura brasileira de matriz africana e, por consequência, o objetivo de reafirmar a identidade afro-brasileira por meio da desmitificação de estereótipos atribuídos a essa cultura. Pretendemos, então, não apenas apresentar estudos de recontos e compreender as relações que essas histórias têm com a cultura brasileira, mas também apontar algumas perspectivas que indiquem possibilidades de uma nova leitura mais significativa dessas temáticas. Porque, enquanto docentes, ou futuros docentes, necessitamos, pelo menos, de uma predisposição para sensibilizar e olhar em busca de mais criticidade sobre as obras vinculadas e publicadas como literatura afro-brasileira e africana, voltada ao público infantil e juvenil. Existe também um outro artigo que fala sobre os desdobramentos da literatura juvenil no Brasil. Esse artigo é da Gabriela Luft. O que que... Esses desdobramentos que ela chegou, tá? Que existem alguns temas próprios da nossa sociedade moderna que estão mais em evidências ali. O que que ela observa? Temas como racismo, intolerância entre culturas, situações de exploração econômica, repressão política, também vemos descrições de conflitos psicológicos com bastante frequência sem elementos distanciadores que os suavizem. O amor, a repercussão afetiva da conduta dos pais, o enfrentamento da enfermidade e da morte, entre outros, tá? Outro tipo de inovação temática bastante extensa abarca outras obras que contêm temas considerados impróprios, ou seja, conflitos considerados inadequados por sua dureza tratados sempre por meio de uma perspectiva realista. Esses são alguns exemplos que ela traz dos desdobramentos da literatura juvenil no Brasil. Obviamente, ela fez um recorte, uma seleção, porque são inúmeros temas também que são trabalhados com a literatura juvenil e também há de se considerar a literatura em massa também, que é muito lida pelos jovens e também deve ser considerada inclusive como uma motivação para que o aluno venha a ler outros textos, outros clássicos literários. E outra coisa interessante que ela observa é o antagonista. Agora, o antagonista não é de todo mal, ele não tem somente caráter negativo, muitas vezes ele é destaque e também visto como com bons olhos. estudos. Então, esta foi rapidamente algumas questões que vão ser trabalhadas durante o nosso curso, a nossa disciplina. E fiquem à vontade para chamar no chat, tirar suas dúvidas e espero que vocês gostem muito da disciplina. Até lá! Legenda Adriana Zanotto